A pegada não é digital, é sensacional, não é fake de internet nem de rede social A pegada é envolvente e ao vivo é mais gostoso e cê compreende Quando eu tirar sua roupa você vai ficar louca, você vai dizer que gosta A pegada do Andresson Costa e ao vivo é mais gostoso, Andresson Costa faz de novo Ai cê não entende, ai cê compreende, porque ao vivo é mais gostoso e se pedir faço de novo Você não vai se arrepender, vou te fazer enlouquecer Ai cê entende, ai cê compreende, porque ao vivo é mais gostoso e se pedir faço de novo Você não vai se arrepender, vou te fazer enlouquecer A pegada não é digital, é sensacional, não é fake de internet nem de rede social A pegada é envolvente e ao vivo é mais gostoso e cê compreende Quando eu tirar sua roupa você vai ficar louca, você vai dizer que gosta A pegada do Andresson Costa e ao vivo é mais gostoso, Andresson Costa faz de novo Ai cê não entende, ai cê compreende, porque ao vivo é mais gostoso e se pedir faço de novo Você não vai se arrepender, vou te fazer enlouquecer Ai cê entende, ai cê compreende, porque ao vivo é mais gostoso e se pedir faço de novo Você não vai se arrepender, vou te fazer enlouquecer O sucesso das ruas O sucesso das ruas Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Desculpa se eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que errar é humano, mas você vai perceber Que não fui eu Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Quando não há intenção Desculpa se eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei um bobo em te fazer sofrer Eu bebo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Eu sei que eu fui um bobo em te fazer sofrer Gostar no seu status Gostar no seu status Gostar no seu status Declara todo o seu amor Não me esconde para o mundo E na sua vida existiu um grande amor Gostar no seu status Que arrependimento descobre o que é o amor Gostar no seu status Que quando terminamos Sentimos muita dor Gostar no seu status Que tá me amando E que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar Gostar no seu status Gostar no seu status Que tá me amando E que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar Gostar no seu status Que ainda amo você Compreende? Andressão Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Carioca, cvz E que não vai me esquecer Tá achando que não vai ter sofrência Cuidado com seu modo carência Quando a saudade apertar Aí cê vai querer lembrar E vai dizer Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso àquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso àquele amor safado Tá achando que não vai ter sofrência Cuidado com seu modo carência Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Aí cê vai querer lembrar E vai dizer Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso àquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso àquele amor safado Subiu, subiu Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso àquele amor safado Eu sinto saudade de você na minha cama Dizendo que me ama, me ama, me ama Eu sinto saudade de você aqui no quarto Fazendo amor gostoso, aquele amor zapador Meu coração perdeu a razão Tá na pior, tá sofrendo só A culpa é sua, você não teve dó Por que fez tantos planos pra nós dois Sabia que não ia chegar lá Já planejava, me sacania Plano perfeito, não teve falha Como é que esquece? 1 a 007 Plano perfeito, não teve falha Como é que esquece? 1 a 007 1 a 007 Meu coração perdeu a razão Tá na pior, tá sofrendo só A culpa é sua, você não teve dó Por que fez tantos planos pra nós dois Sabia que não ia chegar lá Já planejava, já planejava, me sacania Plano perfeito, não teve falha Como é que esquece? 1 a 007 1 a 007 Plano perfeito, não teve falha Como é que esquece? 1 a 007 1 a 007 1 a 007 Um beijo a todas as mulheres Que tem o plano perfeito 1 a 007 Que suporta 1 a 007 Porque a vida é mais gostosa 2 a 007 Hora da música.com 2 a 007 Suamusica.com 2 a 007 Os melhores sites do Brasil Ae, ae, ae Ae, ae, ae Andresson Costa O sucesso das duas Ao viver é mais gostoso Anderson Costa Tem dias que eu esqueço de até colocar o perfume Lembrança das palavras, coisas boas de ciúme Sintoma de quem ama uma mulher Tendo medo de perder o seu bebê Tem dias que acordo atordoado Escrevendo as mensagens, tudo errado Porque ela me ama e não quer falar E já tô sabendo que com outro vai casar Eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher vai acabar com o meu coração Eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher tá acabando com o meu coração Tem dias que eu esqueço de até colocar o perfume Lembrança das palavras, coisas boas de ciúme Sintoma de quem ama uma mulher Tendo medo de perder o seu bebê Tem dias que acordo atordoado Escrevendo as mensagens, tudo errado Porque ela me ama e não quer falar E já tô sabendo que com outro vai casar Eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher tá acabando com o meu coração Eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher tá acabando com o meu coração Eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher tá acabando com o meu coração E eu já prometi meu coração pra ela Mas ela ainda pensa no ex-namorado dela É muito sofrimento, sem precaução Essa mulher tá acabando com o meu coração Ei, deixa eu te contar uma coisa E sei que você tá sofrendo com a traição Após o casamento Ei, pode me dizer a verdade Abra o seu coração Esclareça a realidade Não viva de ilusão E nem de falsidade Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Andresson Costa O sucesso das ruas Alô, sorriso, bateria de Paulo Afonso, meu garoto Aquele abraço Andresson Costa Toque a CD, Luiz da Ilha Fica com o CD, TV de CD Do centro de Aracajú E deixo te falar uma coisa Eu sei que você tá sofrendo Com a traição Após o casamento Ei, pode me dizer a verdade Abra o seu coração Esclareça a realidade Não viva de ilusão E nem de falsidade Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Ouvi os áudios que vazaram Vídeo viralizaram No momento da traição Você sendo trocada por outra Não aceita isso não Não aceita Vídeo viralizaram Não aceita isso não Você merece mais do que isso, mulher Em uma carta ela me dizia Ela nunca se declarou Não demonstrava o seu amor Fiquei confuso todo esse tempo Amando ela a todo momento Ela me desprezou Do meu amor E sofreu Escondeu Que me amava Que me amava todo esse tempo E bebeu E sonhou Comigo a todo momento E sofreu E sofreu E sofreu Escondeu E me amava todo esse tempo E bebeu E sonhou Comigo a todo momento E quando você perceber Que não tem ninguém Do lado de você Vai lembrar de mim Dos sonhos bons que já vivemos Vai querer chamar de meu amor Vai lembrar de quem era eu Vai lembrar das noites que passamos Agarradinhos Vai lembrar de tudo Vai lembrar de tudo que vivemos E que hoje você tá sofrendo E sofreu E sofreu Escondeu Que me amava todo esse tempo E bebeu E sonhou Comigo a todo momento O que é sopro E sofreu E sofreu E sofreu Escondeu Que me amava todo esse tempo E bebeu e sonhou comigo a todo momento E bebeu e sonhou comigo a todo momento Tirei você da minha cabeça, mas não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento, porque você me faz de última opção Eu não aguento ficar sofrendo, vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você vivendo Um amor com ele tá fazendo mal pra mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim Tirei você da minha cabeça, mas não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento, porque você me faz de última opção Eu não aguento ficar sofrendo, vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você vivendo Um amor com ele tá fazendo mal pra mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, fica com ele Fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim A galera do Santa Maria na 17 de Mar, sem Aracaju Aquele abraço pra todos vocês, pros corações apaixonados Pra beijar na boca Calioca, cd Desconconção Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se reinventou outra vez Pensava que eu não era forte Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte de encontrar Um melhor que você Que você E sai sem mim Nessa estrada que hoje é só sua E a sua luz hoje vai ser a lua Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não custa O coração já não custa E sai sem mim E sai sem mim Nessa estrada que hoje é só sua E a sua luz hoje vai ser a lua Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não custa Relaxa, tem novo endereço Esse coração que tava pelo avesso Se consolidou de vez E se reinventou outra vez Pensava que eu não era forte Mas contei com a sorte Abraça a galera de São José do Egito, Pernambuco E você E você E sai sem mim Nessa estrada que hoje é só sua E a sua luz hoje vai ser a lua Pra clarear os teus problemas E pensando bem foi até bom te ver E pensando bem foi até bom te ver Pra ter a certeza que por você O coração já não custa O coração já não custa Música 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 Já andei por todas essas cidades, bares e esquinas Restaurantes chiques, praias cristalinas Mas é difícil de encontrar o amor pra casar Sofrimento não é passageiro, não é só querer Pois o coração tem que entender Que amor verdadeiro não se faz sofrer Faz no coração sair de mãos dadas Até mesmo juntos na palada Essa é a prova de um amor verdadeiro Deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar Amor verdadeiro sempre quer estar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar Amor verdadeiro sempre quer estar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Pois estou pensando em casa Andressão Costa, o sucesso das ruas Comprimento não é passageiro, não é só querer Pois o coração tem que entender Que amor verdadeiro não se faz sofrer Faz no coração, sai de mãos dadas Até mesmo juntos na palada Até mesmo juntos na palada Essa é a prova de um amor verdadeiro Deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Amor verdadeiro sempre quer estar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Hoje estou pensando em casa Compreende? Master Drive, o melhor P-Drive do Brasil Você tem tudo o que eu preciso Tem todas as qualidades de uma mulher Se Andressão Costa Se Andressão Costa tivesse a sorte E ele esteve com você Você é mulher completa É joia rara de se ver Desde quando te conheci Eu nunca esqueci você Você é, você é, você é, você é Porque você tem tudo, tudo o que eu preciso Tô deixando a minha vida de solteiro Pra ficar contigo Mudei de operadora Meu plano agora é você Você é o Google É, porque você tem tudo, tudo o que eu preciso Tô deixando a minha vida de solteiro Pra ficar contigo Mudei de operadora Meu plano agora é você Você tem tudo o que eu preciso Tem todas as qualidades de uma mulher Se Andressão Costa Se Andressão Costa tivesse a sorte Tudo o que eu preciso Tô deixando a minha vida de solteiro Pra ficar contigo Mudei de operadora Meu plano agora é você Você é o Google É, porque você tem tudo, tudo o que eu preciso Tô deixando a minha vida de solteiro Pra ficar contigo Mudei de operadora Meu plano agora é você Você é o Google Enquanto você tá bebendo Tem gente sofrendo Tem gente sofrendo Enquanto você tá bebendo Tem gente sofrendo E a caia tá crescendo Você me enganou Me usou, foi embora Falou que me amava Da boca pra fora E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo de amor Me enganou, foi embora Não quis saber como estou Coração tá perdido Maluco de amor Não sei o que fazer Pra comportar essa dor Se demorar Se demorar Se demorar Se demorar não vou querer saber Se ficar rodada não vou querer você Meu amor Enquanto você tá bebendo Enquanto você tá bebendo Tem gente sofrendo E a caia tá bebendo E a caia tá crescendo Meu amor Me enganou Tem gente sofrendo Tem gente sofrendo Tem gente sofrendo E agora está enfim É a caia tá bebendo E a caia tá bebendo E a caia tá bebendo É a caia tá bebendo Obrigado.